Perguntaram aqui agora, no tag, Di Maria no Grêmio, tem alguma chance pra 2024? E se eu falar pra vocês que tem uma chance, o que vocês acham? Seguinte, vou falar pra vocês sobre o Di Maria. Porque é o seguinte, tinha uma informação de que ele iria fechar com o Rosário Central, ele tem uma vontade de ir pro Rosário, né, que é o time que revelou ele e tudo mais. Só que, ele não fechou ainda, vou falar pra vocês agora. Lembrando, apoio da Aposta Ganha, te cadastra na Aposta Ganha, link no comentário fixado, e também no QR Code aqui da tela, entra lá, te cadastrou, ganhou 5 reais, lá é incrível, mano. Saque no Pix, cashout a qualquer momento, as maiores cotações, confiável, patrocina o Brasileirão também. Então, não tem erro, Aposta Ganha, nessa eu confio e recomendo pra vocês. E, camisas do Grêmio são na ndjports.com.br. Vai lá, compra tua camisa, Luiz Soares tá saindo, as camisas tão saindo também, 5% de desconto, com o cupom NOTEG, e também, aí, frete grátis pra todo o Brasil. Vamos lá, vamos falar sobre o Di Maria, que é o seguinte, o Di Maria ainda não fechou com o Rosário Central, porém, o Di Maria tá sendo assediado por diversos clubes. diversos clubes, até o Corinthians tá querendo. É, exatamente, o Corinthians tá querendo o Di Maria, cara, é essa aí que me pegou legal. O Corinthians também está de olho no Di Maria. Porém, o Di Maria é um jogador, né, campeão mundial, um jogador extraordinário. Tem clube dos Estados Unidos, tem clube da Arábia, tem clubes do Brasil, tem clube da Argentina, tem clube no mundo todo querendo ele. Só que, cara, com a saída do Soares, o Di Maria realmente faria um rebuliço, um rebuliço aqui no Grêmio. A chegada do Di Maria para o lugar do Soares faria um rebuliço. Ele tem a cara do Grêmio também, é argentino, né. Só que, eu acho que quando ele voltar para o futebol sul-americano, ele vai ir para o Rosário Central. E eu acharia digno dele, da parte dele, ir para o Rosário Central. Que é o time que revelou ele, que ele sempre falou que gostaria de voltar. Óbvio que o Grêmio, se contratasse ele, ia ser fenomenal. É muito difícil. Mas chance? Existe. Chance? Existe. Óbvio. É muito difícil. Muito. Mas existe. É um jogador de marketing, de nome, de... Indiscutível. Sua habilidade, sua qualidade técnica. Só que, eu acredito, meu achismo, minha opinião, é que ele vai ficar até onde ele puder, seja em Portugal, seja em outro time da Europa, ou na Arábia, enfim. E quando ele voltar para o futebol sul-americano, o lugar dele, Rosário Central. Rosário Central, é o que eu acredito, tá? Rosário Central. Sobre Di Maria, é isso. Ah, o Grêmio fez proposta... Não tem nada. Por enquanto, não tem nada do Grêmio, tá? Nada de nada de nada. Nada. Beleza? Só para deixar bem claro aí para vocês. Bem claro. Beleza?